E aí galera, tudo tranquilo? Bom, eu espero muito que sim, e eu espero muito também que estejam todos nas suas devidas casas pra que daqui a pouco a gente possa estar todos juntos novamente, pulando, dançando, se abraçando e suando todo mundo junto. Bom, nesses últimos dias aí de quarentena, nós temos vivido experiências incríveis e únicas que nós vamos levar sim pro resto das nossas vidas. E nessas experiências, essas experiências todas, esses dias todos, tem sido como montanha-russa, pelo menos pra mim. Porque sabe, às vezes eu tô uuuu, e às vezes eu tô uuuu, e dá aquele loop assim da montanha-russa, uma adrenalina que só. E nesses altos e baixos todos, nesses dias lá em cima, nesses dias lá embaixo, eu tenho visto que o mais difícil disso tudo é conviver comigo mesmo. É estar a sós comigo mesmo, com os meus próprios pensamentos, minhas próprias vontades, meus próprios sentimentos. É uma parada muito complicada. Complicado mesmo, assim, é mais complicado estar a sós com nós mesmo do que estar com uma outra pessoa. Por mais complicado que essa pessoa seja, porque independente dessa pessoa ser complicada, quando ela nos estressa, a gente dá aquela respirada funda, sai um pouco desperta, respira e volta ali pra conversar. Às vezes a gente nem volta. Mas com a gente não tem como fazer isso. No mínimo que a gente consegue é diminuir um pouquinho esse tempo, saindo com outras pessoas, indo fazer alguma coisa com outras pessoas, e dar uma distraída. Mas no momento dessa quarentena, nem isso estamos conseguindo fazer muito, né? E sabe? Tem sido bem difícil. Mas se torna mais difícil ainda, quando nós nos esquecemos, ou quando nós não sabemos quem Jesus disse que nós somos. Porque a gente necessita saber quem Jesus disse que nós somos. Nós necessitamos saber quem o pai diz que o filho é. Isso é uma necessidade nossa. E porque quando nós não sabemos isso, nós afirmamos pra nós mesmos ser coisas que nós não somos. Nós deparamos com os nossos pensamentos, e aí a gente diz, nossa, você é isso, você é isso. E aí a gente depara com os nossos defeitos, e aí a gente nos martela. Porque por conta disso, você é isso, você é isso, você é isso, você é isso. Mas Jesus diz que somos amados, mesmo com todos os nossos defeitos. E ele diz outras, muitas coisas sobre nós, que a gente tem necessidade de saber. E sabe, eu tava conversando com um pastor, e ele me mandou uma foto com uma frase, que dizia o seguinte, Nunca ninguém está mais ativo do que quando não faz nada. Nunca está menos sozinho do que quando está consigo mesmo. E eu fiquei refletindo nessa frase, e eu queria deixar aqui pra vocês refletirem nela também. Valeu?